O que é uma agricultura urbana? De onde surge essa história? Na verdade, é isso, não tem porquê. Um pede alface, principalmente hortaliças, legumes, ele está viajando 100, 150 km para chegar na nossa mesa. Não tem porquê. A gente pode plantar eles aqui do nosso lado. E, em contrapartida, a gente pega o nosso lixo orgânico, o resíduo orgânico, o nosso resto das comidas, e a gente manda ele lá para Biguassu, no fundo de Biguassu, a 50, 60, 70, 80 km da nossa casa. Depende de onde a gente mora. Isso não tem porquê acontecer. Então, a agricultura urbana é isso, é produzir alimento na cidade, é transformar essa maior parte do resíduo em compostagem e essa compostagem ser o motor para a produção. Foi nessa história que, em 2006, a gente começou a trabalhar no bairro Monte Cristo, na comunidade Chico Mendes. Então, quem conhece Monte Cristo e Chico Mendes sabe, meu Deus do céu, como é que eles vão fazer agricultura lá? Como é que vão fazer agricultura num bairro daqui que não tem nenhuma árvore? E a gente começou com essa história, com essa brincadeira de plantar no potinho, no vaso e tal. E começou, em 2006, com o trabalho de sensibilização de um grupo de moradores nas escolas, começou a fazer compostagem. Lá, em 2008, mais ou menos, teve um problema na comunidade que foi um ataque de ratos, onde o estopim foi uma criança que morreu por leptospirose e teve casos de muitas crianças chegarem no posto de saúde morrodidas em casa, na orelha, entre os dedos. E isso, um posto de saúde chamou e fez uma reunião. Falou, meu, a gente tem que parar com isso aí. Não tem como ter tanto rato na comunidade. Aí, o que aconteceu? Eles chamaram e falaram, a primeira coisa, a gente tem que desratizar. A segunda é a gente tirar essa comida do rato. E aí, foi uma brincadeira, assim, ah, então vamos fazer a revolução dos baldinhos. Cada família tem um baldinho, coloca o seu resíduo orgânico ali e esse resíduo orgânico vai para a compostagem. Por que aconteceu essa ideia? Uma, porque já tinha compostagem na comunidade. Eles tinham percebido que onde tinha compostagem tinha diminuído a sujeira e os ratos. Porque na nossa sacolinha, a sacolinha da comunidade ia tudo para a rua. Lá, o cachorro vinha, rasgava, o gato vinha, mexia, o rato vinha e comia o resto. E eles tinham alimento para a sua família, que é uma galera que mora junto. Então, imagina, o que é isso? Pegar um baldinho que tem na sua casa e esse baldinho ir para um local, desse local levar para fazer compostagem. Então, essa ideia surgiu aí. Foi quando a Lene participava com a gente nesse grupo comunitário. Ela começou a fazer compostagem. Ela e uma amiga dela nisso falaram, pô, isso aqui é maravilhoso. E aí ela falou assim, não, Marquinhos, o seguinte, se a gente conseguir, se vocês garantirem que a gente consegue uma bolsa, aí a gente fica um tempo de voluntária e a gente começa esse trabalho. E a gente falou, então vamos nessa, vamos tocar. Então, agora, para falar do trabalho e como ele acontece todos os dias, eles vão contar para vocês. porque esse projeto acontece porque não é uma pessoa, uma ideia que vai lá resolver o problema da comunidade. É porque ele está dentro da comunidade, ele mexeu com muitos princípios e ele fez uma... Assim como a compostagem é uma alquimia que pega um resíduo, um lixo fedorento que sai dali, da sua casa, que era teu, é o que tu não quer mais e transforma aquilo em adubo, em terra, em alimento novamente. Essa alquimia, ela também aconteceu e acontece nas nossas vidas, né? De todo mundo, não é só a questão só do técnico, só da comunidade. Ela acontece na nossa vida e desse grupo. Então, eles vão contar para vocês tudo isso. Boa noite, meu nome é Roselena, mas pode me chamar de Lene, né? Então, como o Marquito estava falando, eu estou no projeto Deus do Começo. O projeto vai fazer três anos. Eu já estou há quatro anos no projeto, né? E nesses quatro anos do projeto que eu estou, fiquei quatro meses voluntária para tentar começar a conscientização e entrar em cada casa da comunidade e convencer as pessoas a fazer a separação do lixo. Como vocês sabem, que em cada local tem um local de coleta, que é a Concapia, que faz junto aos lixos e, em geral, não tem a separação nenhuma. O mais difícil foi esse daí, de fazer a parte da conscientização, né? Porque quando nós começamos a divulgar o projeto e a fazer a parte da conscientização, ninguém acreditou que podia acontecer essa revolução que aconteceu na vida de cada um de nós que estamos aqui. E tem mais três do grupo, que nós somos em seis, né? A mudança toda. Tanto na autoestima, né? E tanto a mostrando que, dentro da nossa comunidade, Chico Mendes, também tem objetivo. Nós estamos correndo atrás de mais patrocínio, mais ajuda, né? Então, do começo do projeto, que nem começou com cinco famílias, com os baldinhos que vocês estão vendo ali. A gente doemos para cinco famílias. Uma das cinco famílias é a Carol, que daqui a pouco ela vai falar um pouco, né? Sobre a experiência dela desse tempo de projeto. O mais difícil foi esse. E da gente chegar a pedir ajuda, assim, ao poder público para ver se conseguia mais bolsa e ser negado e ninguém acreditar. Hoje eu não falo que o lixo é o lixo. Eu falo que o lixo orgânico se torna um ouro. Porque nós temos o nosso objetivo, né? de resgatar da metade da comunidade que vem do meio rural e tá aí plantando nos seus quintais, tirando o alimento saudável e sadio, que nós trouxemos um pouco da amostra aqui. Que aqui, nessa bacia aqui, nós temos morango, nós temos alfavaca, aqui é mercúrio, é um remédio. Temos várias. E trabalhamos também com sementeiras. Além disso, nós trabalhamos nas creches, fizemos parte da conscientização, né? Com as crianças, que assim dizem, que de pequena que se desentorta o pepino, né? Então nós temos experiência própria também de crianças cobrar das mães para fazer a separação. E aí eu nunca ia imaginar, né? Que eu ia tirar meus pés do chão. Já fui para a Itália, Brasília, na Terra Madre, né? A primeira vez que nós andamos de avião foi em Brasília. Aí conhecemos o Petrine, que é do Snowflug. Aí eu disse para eles assim, ó. Pô, eu chorei em brasileiro e ele chorou em italiano. Porque eu não entendia nada do que ele falava e também ele não entendia nada do que eu falava. E na Itália, eu fiz palestra para 180 países. Todos juntos. E nós éramos os únicos brasileiros aqui. Eu, o Marquito, a Carol. No meio daquele, todo aquele povo que a gente conhecer e não saber nada. Fomos adotados cada um para uma família italiana. Cada um foi para um local, né? Lá na Itália. Então isso daí é levantar a autoestima também do projeto. Agora nós estamos com... Agradeço ao Ted, que eu não conheço, que eu também quero deixar o meu telefone para ele manter contato, né? Aproveitando também a oportunidade de nós estar aqui hoje divulgando o nosso projeto, né? em cada local, que convido a gente para nós mostrar que compostagem ela já existia. Porque eu já venho, né? Do tempo das cavernas. Não sei se já existia, que ali caiu do fruto à árvore, né? Mas aí eu agradeço a Cepago também por ensinar a nós o tipo da compostagem termofílica. Hoje nós somos capacitados para dar aula de compostagem em qualquer lugar que chamar a gente, né? Daí eu vou passar para a Carol falar um pouquinho, né? Como a Leni falou, né? Eu comecei como uma das cinco primeiras famílias e hoje em dia nós estamos numa conquista que estamos no objetivo de 200 famílias. Que a Prefeitura deu 100 bombonas para a gente e a gente está expandindo o projeto para 200 famílias, né? E, deixa eu ver... Sexta-feira foi a terceira vez que a Concap começou a fazer a nossa coleta. Não sei se vocês puderam observar pelas fotos que a nossa coleta era manual, né? Nós mesmos que fazíamos a coleta e agora a nossa coleta estamos com a ajuda da Concap. E queria dizer para vocês também que através do projeto a nossa autoestima mudou, né? Porque nós todos voltamos a estudar. Nós somos cinco bolsistas. Eu estou terminando o terceiro ano esse ano. O Mike e a Leni estão fazendo a oitava série, né? Terminando o primeiro grau. e acho que o nosso... O meu objetivo é final do ano prestar um vestibular, né? Que até três anos atrás eu não sabia o que eu ia ser quando eu cresci. Hoje eu já tenho o meu objetivo. Eu quero estudar agronomia, porque eu quero continuar fazendo o que a gente já faz. E essas mudinhas que a gente trouxe é dos nossos quintais, né? Que a gente... Isso aqui é para mostrar para vocês. Isso aqui é um pouco do trabalho que a gente faz com a nossa família, né? Para mostrar que até mesmo em pequenos espaços a gente pode plantar um alimento saudável. Como ali naquela caixinha de isopor ali. Tem um manjericão, né? Que é um temperinho para botar no macarrão. Tem uma salsinha ali também. Aqui é morango. Tem uma babosa também. Aquela arvorezinha que está na frente é um pezinho de... Como é que é o nome? Mercúrio. E uma mostarda no vasinho. Então, até mesmo em pequenos espaços. Que nem a minha horta na minha casa. Ela é suspensa. Meu quintal é todo de cimento. Eu tenho um casal de pitbull. E isso não me impede que eu plante. Quando eu entrei no projeto que a Lene e a Anice me adotaram eu sempre sou obrigada a contar essa história. Eu conto que eu matei a minha violeta. Eu tinha uma violeta que eu matei ela. Mas porque eu nunca tinha transplantado ela de vaso. Um ano eu fiquei cuidando dela sempre no mesmo vasinho. Molhava um dia sim, um dia não. Molhava ela com água morna. Tentei todos os segredinhos. Mas nunca tinha trocado ela de vaso. Então, eu matei a coitadinha. Hoje em dia eu sei da diferença. Assim como a gente que nasce, cresce e um dia morre a planta é a mesma coisa. Se a gente não cuidar ela também morre. Então, acho que tudo que a gente faz que a gente bota um pouquinho de amor e carinho a gente faz uma grande diferença. Que nem a gente está percebendo nesses dois meses a gente está percebendo muito a presença das crianças da nossa escola. As escolas estão paradas. Os professores estão em greve. e as crianças da nossa comunidade estão na rua. E está sendo um grande aprendizado assim. Eles estão participando do nosso dia a dia. Que a gente tem várias funções assim durante a semana. A gente trabalha de segunda a sexta. Toda terça e toda sexta a gente faz a coleta dos resíduos nas casas, nas creches e nas escolas. Às quarta-feiras a gente se reúne para fazer a reunião de grupo. Que a gente sempre convida a Cátia que está ali. Que é da creche Chico Mendes. Que ela sempre participa com a gente. E às quinta-feiras a gente faz visita nos quintais. Ajuda a galera a plantar. Porque a galera também diz para a gente. Muitas vezes eles dizem para a gente que não tem onde plantar. Só que a gente improvisa. A gente planta em tampas de televisão. Tampas em caixas assim. Aquelas caixas que a gente traz do mercado. Que a gente geralmente bota a compra. A gente planta naquele tipo de caixa. Então, a gente percebe que a gente pode fazer a diferença nos nossos quintais com pequenas plantas. Sabe? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Estou um pouco nervosa. Vou passar para o Maiko. Boa noite para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Maiko. Sou conhecido na minha vida de prada com o Mai. Com o Mai MC. Faço rap. Comecei a me envolver no projeto a primeira vez com a Lene. Me convidando para resumir o projeto. Fazendo o rap do projeto. Mas é o seguinte. Esse projeto da compostagem. Ele me trouxe bastante benefício para mim. Não só para mim. Mas para a minha família. Para a minha comunidade. Que é a Chico Mendes. Que é uma comunidade que é muita violência também. Mas vamos contar sobre coisa boa. E é o seguinte. A gente estamos hoje coletando 12 toneladas de orgânico por mês. Da comunidade. Apenas de duas comunidades. Que é a Chico Mendes e a Novo Horizonte da nossa comunidade. E como elas falaram. A Concap passa coletando agora para nós esses orgânicos. É o seguinte. Quem sabe como é que se faz uma compostagem? Alguém sabe? Não. Uma compostagem se começa assim. A gente faz uma cama de palha. Depois a gente coloca os galhos embaixo. Para que saia. Que respira. Marquito. Para respirar. E depois a gente joga a serragem em cima disso. Depois a gente joga o lixo orgânico. Depois a gente joga mais um pouco de serragem. E fechamos com a palha. Isso se faz a compostagem. Então. É isso aí. Eu acho que. Se o Marquito também quiser falar alguma coisa. Alene aí. Esse tipo de compostagem. É compostagem termofílica. Esse projeto começou por causa de uma epidemia de rato. Que teve dentro da comunidade. E eu comecei varrendo rua. Mas não tinha parte da conscientização. Deu. Como vocês estão vendo aí. Já deu super bem. Já está certo tudo. Já tem mais família que queria se envolver. E o que eu fico mais contente. É o resgate que nós tivemos. Com os meninos que fazem parte da comunidade. Que já estava em alto risco. E eu não conseguia resgatar meu filho. Mas conseguia resgatar o Maicon. O Rafael. O Negão. A Carol aí. Que está junto comigo. Deus do começo do projeto. Né. Nós estamos aqui para mostrar. Que também dentro da nossa comunidade. Tem gente boa. Que só falta a oportunidade. E ajuda. De. De. Do poder público. Porque até hoje. Nós já tivemos patrocínio. Da. Eletro Sul. Da Aresp. Da Vampar. Né. No primeiro mês que eu trabalhei. Fiquei quatro meses. Depois eu fiquei oito meses recebendo. Duzentos e dezesseis reais. Com vinte e cinco centavos. Com família. Depois eu fiquei mais. Eu que eu já estou envolvida. Deus. No começo do projeto. E fomos. Nós estamos correndo atrás. De patrocínio até hoje. Para envolver mais gente da comunidade. Que está desocupada. Ou que não tem o que fazer. Nós vai. Conversa. Fizemos uma parte da conscientização. Fizemos hortas. Nos quintais. Né. Que já está acontecendo. Né. Então para nós. É. Tudo de bom. Então. Acho que acabou o nosso tempo. E nós vamos. Assim. Eu vou pedir para o meu parceiro lá. Pode liberar. Ei. É isso aí. Revolução dos Baldinho aqui presente. O rap é mais ou menos assim. A minha aspect vocal. É. Tamo junto. O bonde dos Baldinho tá chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho tá chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. Se você ficar jogando lixo na rua. Você está acabando com o nosso planeta. Você está alimentando os verme e as baratas. Fora o maldito do rato. Rasga a sacola de casa. Aí não dá. Aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rato. Ha ha. Eu estou fora. Aí não dá. Aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rato. Ha ha. Eu estou fora. O bonde dos Baldinho tá chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho tá chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. Aí mano. É muito fácil. É só jogar o resíduo no balde. Depois despejaremos em mais um outro balde. Aí é só levar o resíduo e fazer uma compostagem. Com essa compostagem plantaremos muitas árvores. Com apoio da aresp nós estamos de boa. Fora a avampar que não está com nós a toa. O Ted e o Temer estão aí com a gente. Nessa é o Sepaga. É os Baldinho. É isso que interessa. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. Aí mano. É muito fácil. É muito fácil. Aí que o bonde entra. A Lene, a Carol e os demais fazendo esse projeto de bondade. É os Baldinhos. Eu já vou explicar. Eles estão levando o Baldinho na sua residência. Para coletar o resíduo de comida. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos Baldinho está chegando de cantinho. Mostrando pra você qual é o seu destino. O seu destino é isso. Tirar eu do crime. Tirar minhas parceiras. Fata aí divulgando o nosso som. Muito obrigado a todos. Sem palavras.